Oi, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre The Vampire Diaries, tanto a série quanto o livro. Eu sempre ouvi falar dessa série, assim, mas eu sempre tive muito preconceito com o vampiro, porque em 2012, mais ou menos, assim, tinha aquela coisa de que fã de Harry Potter não pode gostar de vampiro, porque Crepúsculo tem vampiro e as duas séries são rivais. Mas hoje em dia eu não tenho mais isso, inclusive eu fiquei muito viciada por vampiros, eu ainda tô, na verdade, e eu comecei a ver essa série porque eu procurei uma música lá no YouTube e aí eu não tava achando a música em lugar nenhum, o único lugar que eu achei foi num clipe de The Vampire Diaries feito por fãs, assim, e aí eu tava muito viciada na música, então eu ficava toda hora vendo o clipe, e aí eu pensei, ah não, vou ter que ver a bosta dessa série. E aí eu fui ver a bosta da série de vampiro e me apaixonei, foi isso que aconteceu comigo, me apaixonei. Simplesmente vi as seis temporadas da série em menos de um mês, porque eu tava muito viciada, gente, eu sonhava que eu era Helena, sonhava que eu tava na história, muita loucura, fiquei viciada. Daí, como eu tava gostando muito da série, eu decidi comprar os livros, porque se eu gosto da série, eu vou gostar dos livros, certo? Errado. Esses daqui são os livros. Primeiro saíram esses quatro, eu comprei o box com quatro, e eu não sabia que ia vir com edição econômica. Então eu comprei, super feliz, aí chegou isso aqui, gente. Olha a finurinha desse treco, não tem nem a orelha do livro, é só uma página fina, as letrinhas são péssimas, tem muito erro ortográfico nisso aqui. E eu fiquei muito decepcionada logo quando chegou, mas eu pensei, não vou julgar o livro pela capa, não é o que eles falam? E eu não julguei, até que eu li. Agora eu julgo. E como se não bastasse comprar os quatro primeiros livros da série, eu comprei o outro box ao mesmo tempo que eu super achei que eu ia amar a série, que eu ia adorar tudo, que eu ia ficar ansiosa e não ia conseguir esperar pra comprar. Então, eu já comprei tudo junto, comprei os sete livros, e pior coisa que já fiz na minha vida, porque eu vou explicar agorinha. A história é focada toda na Helena, ou Helena, sei lá. Vou falar em português mesmo. Helena, ela no livro é toda popularzinha, ela é loira, de olhos azuis, maravilhosa, super popular, aquela menina daqueles filmes americanos que todo mundo odeia, sabe? Aquela menina que usa os meninos, joga eles fora e fica, ai, quem será minha próxima vítima? Ela é dessas. E eu não gostei disso porque eu amo ela na série, ela é interpretada pela Nina Dobrepp, e ela é linda e maravilhosa, e ela é morena, e ela não se importa com nada disso, ela só tá triste porque os pais dela morreram, e ela só quer lidar com isso, ela não quer saber de menininho ou algo assim. Mas no livro ela é totalmente diferente. Ela tem duas amigas, uma delas é a Bonnie, que é como se fosse uma bruxa, assim. Nos livros ela é descendente dos druidas, druidas, não sei. E na série ela é descendente das bruxas de Salem. No livro ela é ruiva e branca, e no filme ela é morena. E também tem a Meredith, que é outra amiga dela nos livros, e que sequer existe na série. Nos livros ela também tem uma irmã de 4 anos, que não existe na série. Na série é o Jeremy, que é o irmão dela, ele é 2 anos mais novo que ela, se eu não me engano. E o nome da tia dela também muda, da série para os livros. Outra diferença também é que eles moram em Fells Church, e não em Mystic Falls. Então, tem essa turminha lá, que mora nessa cidade, super pacata. E de repente chega na escola um garanhão bonitão, o Stefan. Então, no livro, a Helena fica, meu Deus, mais uma vítima para eu tacar, para eu acabar com esse menino, precisa dele. E aí ela fica correndo atrás dele, e ele nem é aí para ela, porque... Eu não vou falar porquê. Mas depois, quando ela fica com ele e tal, ela descobre que na verdade ele gostava dela o tempo todo, e que ele só foi para a cidade por causa dela, porque na verdade ele morava na Itália. Tipo... Na série é super diferente, porque ele vai para lá, super aleatório, porque ele já morava lá antes, alguns séculos atrás. Inclusive eles têm uma casa, que era a casa da família, que é do Stefan. E no livro ele mora num pensionato, porque lá não era a casa dele. Daí, ele vê a Helena e ele fica tipo, mas essa menina parece muito com a minha ex-namorada de, sei lá, 500 anos atrás. E aí a Helena meio que se encontra com ele por acaso, e vai acontecendo assim naturalmente, não aquela coisa forçada dos livros. Também existe a Caroline, que na série é super amiga da Helena, ela é meio invejosazinha assim, mas ela é super de boa. Tipo, ela é a segunda personagem feminina mais legal da série. E nos livros, ela é um monstro, ela faz cada coisa que te deixa tipo, o quê? Sério que ela fez isso? Tipo, ela é horrível, péssima. E também tem o Matt, que é aquele menininho bonzinho, que é ex da Helena e não quer machucar ninguém, que ele é só de boa, ele é só humano qualquer. Ele é assim tanto na série quanto no livro. Por último, e menos importante, tem o Damon, que é irmão do Stefano. Acontece que esse cara, ele não consegue ter uma namorada própria. Então, tipo, desde que eles eram adolescentes lá, antes de virar vampiro, ele rouba a namorada do irmão sempre. Ele não consegue arrumar a namorada, sempre rouba do irmão. E é por isso que ele tá na história, pra fazer um triângulo amoroso super horrível e acabar com tudo. Mas qual é a melhor? A série ou o livro? A série, óbvio. Os livros são muito sem graça, tipo, muito mesmo. Tanto que nem valeu a pena pra mim fazer uma resenha de cada um dos livros. Porque eles são dessa finurinha e cada acontecimento dos livros é como se fosse, sei lá, um episódio assim da série. Tipo, é muito sem graça, véi. Não acontece nada de bom, é só aquela enrolação. A Helena sendo a patricinha que todo mundo vai atrás e que fica, ai meu Deus, você tá bem amiga. Não, não gosto disso. A série é maravilhosa, ela te prende, os atores são todos bonitos, tipo, é muito legal. Eu não consigo entender, sinceramente, como que eles tiraram essa série tão boa de um livro tão ruim. Se tem uma coisa que me irrita muito nesses livros é que os vampiros não são só vampiros. Eles têm um poder tão grande que eles controlam o tempo, eles viram animais, eles fazem essas coisas. E também existem demônios, raposa. E a Helena vira um anjo. Tipo, e se eu tiver que falar sobre uma coisa que eu odeio muito, tanto na série quanto no livro, é o Damon. Porque, gente, aquele cara não existe. O Stefan é companheiro, é bonito, é legal com a Helena, ele sempre pensa nela e ele é fiel. E a Helena troca ele pelo Damon, que é um assassino, que só pensa nele mesmo, que não tá nem aí pra ninguém. Tipo, ok, tem gente que prefere bad boy, gente, mas esse cara não é só um bad boy. As meninas que são team Damon não pensam que se isso fosse uma história real, elas poderiam estar namorando um cara que, sei lá, amanhã vai matar a mãe delas assim de boa, que não vai tá nem aí pra nada. Tipo, eu acho muito sem noção gostar do Damon, porque ele é tudo de ruim que poderia acontecer da sua vida. Você ainda gosta dele. E também tem a Helena, que, gente, a menina no livro fica traindo o Stefan durante todos os livros, assim, descaradamente. Não conta pra ele, não faz nada. Pelo menos na série, ela teve a dignidade de contar pra ele que tava gostando do irmão dele e terminar com ele. Tipo, pelo menos isso. Mas isso não quer dizer que isso seja certo, porque você vai trocar o seu namorado pelo irmão dele. A última coisa que eu tenho a dizer é, assistam essa série maravilhosa, porque eu tenho certeza que vocês vão amar assim como eu amei. E se você gostar da série, não tenta ler os livros, porque você vai se decepcionar muito, assim como eu. Mas, se você gosta muito dos livros, não veja a série, porque todo mundo odeia uma adaptação que não tem nada a ver com o livro. Então, é isso, gente. Curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal se você gostou. E tchau!